PSTU-CS Os servidores federais protagonizaram uma heróica greve. Derrotaram a intransigência de Dilma e sua política de arrocho salarial, obrigando o governo a negociar. Neste momento, bancários, trabalhadores dos correios e petroleiros estão em campanha salarial. É preciso seguir o exemplo dos servidores federais e unificar as lutas para derrotar o governo e os patrões e conquistar avanços. Sou trabalhadora em informática. Sempre estive na organização das mobilizações da categoria e apoiando a luta dos trabalhadores. Estou em greve e voto Veraguaço. Veraguaço 16-123. Veraguaço 16-123. Estou em greve, voto Veraguaço. Todo apoio à greve dos trabalhadores de correios e bancários. Coligação Porto Alegre para todos. PSDB-PRP. Está na hora de votar nos prefeitos e vereadores do PSDB ou apoiados pelo PSDB. Vote certo. Vote 45. Vote em quem faz. Show do Quilo, dia de solidariedade, leis como área azul, os 15 minutos em frente às farmácias. Vote na sequência. 4, 5, 6, 7, 8. Eu sou Luiz Brás. 4, 5, 6, 7, 8. Sou coronel do exército, advogado, administrador de empresas e professor de educação física. Acredito na força do trabalho, no mérito pessoal e na política como ferramenta para construirmos uma cidade melhor. Peço o teu voto para vereador. Esparta 44, 300. Meu nome é Cris Bela. Sou doméstica e diarista. Pretendo lutar pela nossa categoria. Meu número é 45, 0, 44. Só você pode mudar Porto Alegre. Dia 7 de outubro, mude para melhor. Não cometa o mesmo engano. Vote no mexicano 45, 333. Amigos rodoviários de Porto Alegre, chegou a hora de ter o seu representante na Câmara de Vereadores para proteger e garantir os seus direitos. Você merece. Para vereador JP Dorneres, número 45, 0, 22. Como vereador de Porto Alegre, fui autor de leis como a que permite a adoção de creches comunitárias por empresa e a lei que isenta as pessoas com deficiência do pagamento de inscrição em concurso público. Pela valorização da odontologia e mais dentista nos postos de saúde, reeleja Mário Manfo, 45, 3, 2, 1. Quem é que vai escutar você depois das eleições? Eu sou o Sarará, 45, 0, 55. Aquele que vai escutar você. Quer ser escutado depois? Então vote em Sarará. A cidade tem suas praças, ruas, belezas e também problemas. Mas acima de tudo as cidades são as pessoas. E é por isso, para construir uma Porto Alegre para as pessoas, que eu quero ser vereador. Com a garra da juventude, trabalharemos pela dignidade humana e por uma gestão mais eficiente, o bem comum. Este é o meu compromisso. Acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais. Ramiro Rosário, 45, 500. Sou uma cidadã contribuinte. Entro na política por indignação. Luto pela liberdade, pela república e pelos trabalhadores. Tenho opinião própria sobre vários assuntos referentes a Porto Alegre para todos. Acreditem em mim, vote nessa causa. Rose Medina, 44, 400. Assista agora ao programa dos vereadores e vereadoras da coligação PT, PPL e PTC. Para Porto Alegre voltar a ser a capital número um em qualidade de vida no Brasil, vote em nossos vereadores e vereadoras. Vamos construir uma cidade acessível, inclusiva e que respeite os direitos humanos. Uma cidade com voz e vez. Para fazer a diferença, professor Adius 13, 333. Eles estão comigo e você? Mais cultura, mais educação e mais saúde para Porto Alegre. Vote 13, 456. Benedito Saldanha e Vila 13. Conta comigo. Respeito à comunidade, em defesa da religião de matriz africana, da cultura popular e do esporte amador, Cláudio Torales, vereador, 13700. Anote aí, 13700, Vila 13. Pense antes de comprar. Coma sem veneno. Não consuma o planeta. Por uma cidade sustentável? Tamo junto. Janquiel, 13120, Vila 13. Com este governo não dá mais para a saúde de Porto Alegre. Quero um novo para a cidade. Vote Adesir, 13121. Pior que está, a saúde não vai ficar. Vila é 13. Sou o Cristiano, delegado do Assíntio de Saúde. Vou representar os deficientes que são discriminados dentro das empresas. Queremos igualdade. Cristiano, 13010, Vila 13. A educação de Porto Alegre vai melhorar de verdade. Sou gaúcho de Porto Alegre. Idealizo para todos uma nova cidade, preservando o meio ambiente. Conto com o teu voto. Da Rosa, 13787, Vila 13. Sou agente de Saúde e luto por saúde digna. Educação de qualidade e juventude sem drogas. Margarida Vereadora, 13111, Vila Verde 13. A vitória se constrói dia após dia. Dilma lá, Zizacá para a Vereadora. 13009. Vila 13, essa luta é nossa. Sou Daniel Bittencourt. Defendo a legalização dos jogos, gerando assim empregos e impostos. Conto com a inteligência e o bom senso dos senhores. É bingo, Vila 13. Sou serralheiro. Conheço as tuas necessidades. Para fazer a diferença, vote no Trabalhador. Abel Flores, 13118. Vila 13. Meu compromisso é com a regularização e moradia nas comunidades carentes. Vote no João Chaveiro. Agora é 13900. Vila 13. E só coisa boa! A bicicleta é o símbolo de uma cidade mais humana, sustentável e as pessoas vivendo mais felizes. Marcelo Sgarbossa, 13123, Vila 13. Levei para Canoas o sistema detector de tiros e reduzimos em 50% os homicídios. Vou fazer Porto Alegre mais segura. Alberto Koptik, 13021, Vila 13. Como presidente do síndio bancário, sonhava mais do que lutar por salário. Criamos a casa do bancário que é de toda a cidade. Vou lutar pela Porto Alegre que sonhamos. Juberley, 13300, Vila 13. Sou o candidato da cultura popular. Sem saúde não há vida. Muito menos carnaval. Pela igualdade e por mais oportunidades para a nossa gente. Vote urso. 13555. É a hora de mudar. Fui do Conselho de Juventude de Lula e Dilma ajudando a conquistar os nossos direitos. Sim, os jovens estão preparados. No Twitter e no Facebook, Murilo13000, Vila 13. Sou Alberto Terres, assistente social, municipário e militante da saúde, habitação e assistência social. Estas são as minhas lutas. Peço teu voto no 1300, Vila 13. A cultura de Porto Alegre vai melhorar de verdade. Olá, sou Tony Proença, autor da lei que cria o fracionamento da recarga da passagem escolar. Esta conquista de todos é hoje utilizada por mais de 15 mil usuários. Porto Alegre precisa de pré-vestibular popular, cursos técnicos e mais escolas de turno integral. Educação de qualidade constrói a cidade que queremos. Tony Proença 54054. Sou candidato a vereador do PTC. Para planejar e construir uma Porto Alegre de verdade. Becker 36777, Vila 13. Vote nos vereadores do PMDB. Mais do que ninguém, eu posso afirmar, o trabalho do prefeito é muito melhor quando conta com o apoio de uma bancada que luta por sua cidade e por sua gente. Vote nos vereadores do PMDB. Nico Fagundes, 15412. Eu sei o que a minha gente quer, precisa e merece. Nico Fagundes, 15412. André Carus, 15300. Pelo fim dos congestionamentos, preservação do meio ambiente e revitalização da Orla do Guaíba. Porto Alegre, de cara nova. Professor Garcia, 15 mil. Fui professor do La Salidores, 7 IPA. Líder do governo Fogace e secretário do meio ambiente. Professor Garcia, 15 mil. Ramiro Martini, 15345. Opa, sou empresário de TI e quero fomentar os surgimentos de novas empresas. Mais do conceito de empresa privada na vida pública. Ramiro Martini, 15345. Eduardo Rava, 15015. Pela implantação do projeto de readaptação dos cães ferozes abandonados e criação do auxílio à adoção de animais, vote Eduardo Rava, 15015. Pablo Mendes Ribeiro, 15110. Aprendi com meu avô que a política não separa os homens de bem. Meu pai me ensinou a trabalhar para melhorar a vida das pessoas. Pablo Mendes Ribeiro, 15110. Pablo Melo, 15686. A tradição das boas práticas políticas, agora renovada na Câmara de Vereadores. Pablo Melo, vereador, 15686. Valdir Raup, 15155. Vou trabalhar para incluir a educação ambiental nas escolas municipais para o uso adequado dos recursos naturais. Walter Nagelstein, 15200. Regime urbanístico do CAIS, FUMO 0, 57 mil alvarás e prêmio prefeito empreendedor do SEBRAE. Meu nome é Walter Nagelstein, meu número é 15200. Sandro Borges, 15488. Vou lutar pelo esporte, pelo meio ambiente e proteção dos animais. A minha vitória será a tua vitória. Vote 15488. Sandro Borges, valeu. Paulo Marques, 15915. Não podemos falar em mobilidade urbana sem antes falarmos em transporte coletivo de qualidade. Paulo Marques, 15915. Doutor Lindomar, 15444. Para a saúde avançar, agora é para vencer. Agora é Doutor Lindomar, 15444. Roseli do Renascer, 15123. A minha Porto Alegre, a minha comunidade. Agora a gente tem voz e vez. Vote Roseli do Renascer, 15123. Bichinho, 15836. Bairros, vilas e ilhas. Eu sou o bichinho, aquele do Água Certa. Em 7 de outubro, vote bichinho, 15836. Marcia Sigal, 15166. Marcia Sigal, 15166. Siga-me na educação. Vote legal, vote Marcia Sigal. 15166. Eu disse 15166. João Rosa, 15617. Acredita que existam políticos sérios, honrados, honestos e competentes. Faz por merecer que eu faço valer a pena. João Rosa, 15617. Plínio Zalewski, 15012. A reinvenção da política começa por doações de pessoas físicas. Venha mudar a política com a gente. Vote Plínio Zalewski, 15012. Doutor Raul, 15555. Médico comunitário, criei o Centro Municipal de Planejamento Familiar. Gravidez tem hora. Líder das UPAs e da marcação de consultas para idosos por telefone. Os vereadores da coligação Juntos por Porto Alegre têm compromisso com a inovação e a igualdade. Renovar a política, a cidade, a prefeitura. Renovar a esperança. Os vereadores da coligação Juntos por Porto Alegre acreditam na renovação. E renovar a política é cuidar sempre das pessoas. E não fazer de conta na véspera da eleição. De todos os 46 postos de saúde, a prefeitura fez teleagendamento em apenas um. E só na véspera da eleição. Fez só 28 novas equipes de saúde da família. E só na véspera da eleição. Na saúde, quem está na prefeitura fez menos, fez pior e fez para poucos. E só na véspera da eleição. O prefeito inaugurou uma ciclovia de apenas 400 metros na Avenida Ipiranga. E na véspera da eleição. E deixou 60% das obras da Copa atrasarem. Elas só começaram na véspera da eleição. O povo vive seu problema todos os dias. E não só na véspera da eleição. Por isso, os vereadores da coligação Juntos por Porto Alegre querem uma política diferente. Por isso, queremos dar sustentação na Câmara. Há uma administração moderna que tem uma equipe de técnicos competentes. Que trabalhe desde o primeiro dia. Queremos o teu voto para apoiar na Câmara uma administração que faça o teleagendamento em toda a rede de saúde. Se cidades como Canoas, Curitiba e Goiânia fizerem 4 anos, Porto Alegre também pode fazer. Nossos vereadores vão apoiar um governo que cumpra todo o plano cicloviário. Que crie as 300 equipes de saúde da família que Porto Alegre precisa. O que dá para fazer com 7,5% do orçamento. Que seja parceiro de Dilma para garantir as obras da Copa. Para isso, vote nos vereadores da coligação Juntos por Porto Alegre. Para apoiar uma prefeitura que tenha uma nova atitude, que faça diferente, que respeite mais você. Vote nos vereadores da coligação Juntos por Porto Alegre. Vote Manuela, 65. Meu amigo eleitor, meu irmão em Cristo, defenderei os princípios cristãos. Vote gauchim de Deus, 65051. Olá, comunidade. A gente se conhece. Moradia digna é a nossa luta. Peço teu voto. Cândido da Costa, 65123. Candidatos a vereador do PSD. O PSD defende as causas sociais. Modernizar a máquina pública e promover a inclusão social através da moradia digna são algumas de nossas prioridades. Vote nos vereadores do PSD. Vote 55. Minha luta é inclusão, educação e esporte. Quero trabalhar para que todas as escolas tenham quadra poloesportiva coberta. Promovendo qualidade de vida para nossas crianças. Conto contigo. Taciso, 55007. Manuela, 65. Bernardino, 5, 5, 5, 5, 5. Meu trabalho você já conhece. Parcelamento do ITBI e PTU no sexto dia. É só apertar no 5 até aparecer a minha foto e confirmar. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Meu eleitor, qual a solução para a saúde, esporte e educação hoje? Doação, inovação e atitude. Dia 7, confirme. Magadã, 55523. Manuela, prefeita. Porto Alegre mais justa, mais humana e mais preservada. Letícia Giardin, 55660. Eu sou Beloni Ritzel, 55033. Manuela e Tessaro. Sem mandato, trabalho pela comunidade. Com teu voto, farei mais. Paulo Bica, 55123. Agora é Manuela. Candidatos a vereador do PSC. Este é o cartão da saúde pública. A saúde da família sem filas e sem demoras. Com ele, você escolhe o médico e exames onde quiser. O seu imposto retornando em qualidade no atendimento. Jairus Maciel, 200001. Enfermeiros e técnicos de enfermagem. Precisamos unir forças para a melhoria da categoria. Piso salarial e 30 horas. Profissional feliz desempenha melhor o seu trabalho e quem ganha com isso é o paciente. Sou enfermeira, Márcia Castro, 2120 Manuela Prefeita. Coligação Renova Porto Alegre. Vereadores PSL e BSDC. Sou tia do funk, 17054. Trabalho com grupos de jovens em toda a cidade. Lançando artistas, promovendo a cultura, a música e combatendo as drogas. Com o teu apoio, vamos ampliar esse trabalho e vencer o crack. Voto em tia do funk, 17054. João Mar Santos, 27727. Tenente reformado da Brigada Militar. Vote consciente. Porto Alegre está na tua mão. Quero criar a Secretaria da Família, promover a educação ambiental e a segurança. Renova Porto Alegre com o prefeito Juscelino, 177. Cris Lombardi, 17310. Rogério Fraga, 17023. Não esquece, dia 7, vote 17. Peço teu voto nos vereadores da coligação Unidos por Porto Alegre. Vamos construir a Porto Alegre da inovação e da igualdade. Vote em nossos vereadores. Vote nos candidatos do PSB. Peço teu voto para continuar o trabalho de inclusão e representatividade que desenvolvo com o PSB para que o segmento LGBT tenha seu espaço na política de Porto Alegre. Vote Diego Nickel, 4967. Adelina Freitas, 40333. Ferronato, 4540. Não se pode enganar o eleitor com promessas e falsas impressões. Estamos unidos por Porto Alegre porque temos compromisso com as pessoas e lugar onde vivemos. Carlos Peck, 40444. André Moura, 40503. Vira, 40420. Dezenas de investimentos decididos pelo orçamento participativo estão comprometidos e não serão cumpridos pelo atual governo. Renovar para avançar nossas conquistas. Copinaré, 40232. Bolina, 40190. A atual administração municipal não se responsabiliza pela segurança pública. Juntos enfrentaremos os problemas com ações integradas de prevenção e tecnologia. Coronel Fraga, 40999. Elias Pinheiro, 40050. Estevão, 40280. A saúde está agonizando. Nós, universitários, estamos vivendo juntos o drama do paciente. Quem não fez em oito anos não vai fazer agora. Danilo Sperbe, 40065. Evangelista Paulo Eliseu, 40740. França, 40332. Política, se faz com compromisso, responsabilidade ética. Denise Preta, 40340. Conto contigo nesta caminhada. Gladys, 40699. Iara Miragem, 40111. Vote nos candidatos do PHS. Uma cidade melhor necessita de trabalho e honestidade. Eleitor, vota sério, vota para mudar. No dia 7, vota Roberto Teva, 3111. E Manuela, 65. Professor Vargas, 31056. Tiago Costa, 31013. Assista agora ao programa dos vereadores e vereadoras da coligação PR-PV-PRTB. Para Porto Alegre voltar a ser a capital número um em qualidade de vida no Brasil, vote em nossos vereadores e vereadoras. Para melhorar de verdade, vote nos nossos vereadores e vereadoras. Preciso contar com o apoio de você para colocarmos as necessidades da nossa Porto Alegre e da minha Ristinga em pauta e seremos uma capital ainda melhor. Alex Pulga, 22222. Vila 13. Não vote sem pensar, senão os mesmos vão continuar. Proteste votando certo. Chega de corrupção. Vote no Azarão. Vote Mazola, 22171. Vila 13. Sou Luiz Negrinho. Como vereador de Porto Alegre, sempre lutei pelo desenvolvimento e justiça social. Vote pela ética na política. Vote Luiz Negrinho, 22, 022. Vila 13. Mauro Mu é 22, 1, 2, 3. Vou trabalhar para pessoas portadoras de deficiências, retirar as crianças das ruas, reformando as praças esportivas. Vote Mu, 22, 1, 2, 3. Trabalho na saúde desde 2004. Já conquistei muito e lutarei ainda mais por melhorias para os usuários do SUS. Vote Vera da Saúde, 22, 300. Vila 13. Antônio Ortiz, 22, 311. Carlos Vienel, 22, 737. Charles Guedes, 22, 111. Ivo Streb, 22, 360. Jani Melo, 22, 722. Calisto, 22, 000. Lisiane Bernardes, 22, 333. Pretinha, 22, 22, 23. Um vereador comprometido pode fazer muito pela sustentabilidade na cidade. O Felipe é uma dessas pessoas e é por isso que eu estou apoiando ele para vereador de Porto Alegre. Obrigado, Marina. Professor Felipe Dunificado, 43010. Abraça essa ideia. 43013, Luiz Reinaldo França Pinto, 43013. O seu advogado na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, na defesa da vida. 43013, Partido Verde, Vila 13. Antônio Carlos Becker, 43, 222. Felipe Vila Nova, 43, 123. José Araújo, 43, 000. A saúde de Porto Alegre vai melhorar de verdade. Sou a voz da sua comunidade. Mais lazer, mais cultura, mais esporte, inclusão social, respeito ao eleitor porto-alegrense. Por isso, vote 2888, DJ Marcão, Vila 13. Projeto Cidadão, Trânsito Seguro. Acredite, a mudança começa pela sua decisão. Para vereador Júlio Volino, 28028. Vote em nossos vereadores e vereadoras. Frente Política Cidadã Vou trabalhar pelos moradores de rua, doentes mentais e pela juventude carente através do esporte. Buscando igualdade social e racial. Vote Príncipe Jajá, 25, 0, 10. Como vereador, continuarei lutando pela segurança nos bairros. Trabalho que faço há quase seis anos com o deputado Paulo Borges. Vote Norton Bote, 25,000. Deus é fiel. Sou Cláudio Conceição. Quero implantar a Secretaria Antidroga. Povo de Deus, declare isso na hora de votar. Porto Alegre é de Jesus Cristo. Cláudio Conceição, 25, 677. Pela valorização do profissional da área da saúde e da cultura, apoio à construção de um hospital veterinário público e o fortalecimento do nosso sistema de saúde, Rubi Esmeriz, 25, 666. Pela lei de blindagem de agências bancárias. Por um plano cicloviário adequado e seguro. Por ações ambientais sustentáveis. Guilherme do Banco, 25,222. Brigar por melhores serviços de saúde aos porto-alegrenses será a minha batalha constante na Câmara. Sou Enio Meneghetti, 25,227. Ética, seriedade e renovação. Luiz Fernando Moraes, LF 23300. Em defesa do pequeno comerciante e pela inclusão social, Walter Correia, 23111. Por mais projetos sociais e qualidade de vida das pessoas, Emerson Correia, 23123. É hora de inovar e agir pela saúde. Vem comigo, Ricardo Pigatto, 23555. Só quem conhece as dificuldades pode fazer mais. Vote Paulinho Rubemberta, 23444. Quero ser vereadora para ajudar a construir uma cidade cada vez melhor. Vote Anortiz, 23200. Sou deficiente visual, pelos direitos humanos, vote XLIB 23007. Aqui Mário Bernd, meu primeiro projeto de lei será vacinar todos os porto-alegrenses quanto à gripe A. Vote 23 mil. O voto sério renova a política, melhora a cidade. Chico Ferrari, 23023.com.br. Pelo respeito às religiões afro e pela renovação da Câmara, Marcelo Dalira, 23777. Frente Política Cidadã. Vote nos vereadores do PTB. O voto é um instrumento que temos na mão para qualificar nossas instituições. Façamos a nossa parte. Eloy Guimarães, 14999. Foram muitas cirurgias voluntárias e pelo SUS. No DEMAB foram milhares de casas. É o OP, é a Chocolatão, é a Vila Dique. Vote em quem faz. Doutor Gularte, 14014. Sou o vereador Brasinha. Mais uma vez estou aqui pedindo o teu voto. Para continuar te representando na Câmara. Vote Brasinha, 1418. O despachante do povo. Aqui é o seguidor F. Aqui é o MC Jão Pô. Eu, DJ Kassiá, pela educação de qualidade e pela cultura popular. 14614. Tamo junto e misturado. É nóis. Olá, amigos. Sou o vereador Nilo Santos e quero continuar trabalhando por uma Porto Alegre cada vez melhor. Nilo Santos, 14120. Sou pediatra há 30 anos. Como secretário da saúde, iniciei um processo transformador. Mais leitos, hospitais e consultas. Para a mudança continuar, vote Casartelli, 14234. Sou o Paulo Brum. Aprendi que o verdadeiro sentido da vida é sermos úteis a quem mais precisa. Na defesa do passe livre, preciso do teu voto, 14122. À frente da Secretaria de Obras, eu e o Maurício trocamos toda a iluminação de Porto Alegre. Mais segurança para todos. Reformamos o turno da Conceição, construímos creches, escolas e postos de saúde. Asfaltamos ruas por toda a cidade. Por isso, vote Cássio, 14714. Coligação avança Porto Alegre. Para vereador, vote 12. Vote PDT. Minha bandeira é a segurança urbana. Porto Alegre merece viver com mais segurança. Meus amigos, vamos juntos levar para a Câmara nosso trabalho. Experiência na saúde, comprometimento com a criança e o adolescente. A mudança não pode parar. Conto contigo. Amigo eleitor, tu quer menos filas nas emergências dos hospitais, agilidade nas consultas médicas, justiça nas multas da IPTC? Vamos lutar por isto? Trabalharei por uma Porto Alegre ainda mais produtiva, moderna e inclusiva. Estarei sempre alerta para servir. Gilmar Drago, 12058. Por uma Porto Alegre mais segura. Sou delegado Clayton e acredito que tudo que é social e humano interessa a causa da segurança pública. Confie, delegado Clayton, 12035. O voto é tua única arma. Põe o teu voto na mão. Amigos, vamos renovar. Vem comigo. É a hora de mudar. Conto com o teu voto. Lu Maior, 12212. Meu avô, Presidente Jango, enfrentou os poderosos defendendo os trabalhadores. Na Câmara, serei avós os que mais precisam. Memória, verdade e justiça. Gularte, 12012. É o 12 em 2012. A certeza de um futuro melhor. Futuro com mais futuro. A certeza de um futuro melhor. Vereadores do PP. Sou o Vilela, fui prefeito de Porto Alegre e minhas obras são conhecidas. Parque Barinha, corredores de ônibus, os lotações, o Centro Municipal de Cultura e o Brique da Redenção. Como vereador, quero trabalhar por novas obras na cidade. Vote 11111. Sou o vereador Nédelo e nesse mandato encaminhei 1720 demandas populares e fiz 135 projetos de lei. Sou conhecido como o vereador que mais trabalha o dia a dia da cidade. João Carlos Nédelo, 11633. Eleitor porto-alegrense, respeite o teu voto e exija que respeitem este voto. Dê uma oportunidade para quem quer fazer mais e melhor por Porto Alegre. Vote com confiança. Vote em Xandão, 11711. Oi, sou Bárbara Santos, professora de inglês. Candidata vereadora para renovar a educação em Porto Alegre. Chega de ensino sem qualidade para nossas crianças e jovens. Bah, triamo Porto Alegre. E tu? Se tu também ama, vote 11444. Toninho Bueno, 11211. Olá, eu sou o Deivão. Nossa cidade precisa de cara nova. Vamos juntos renovar. Vote 11611 para Porto Alegre mudar. Meu nome é Diógenes. Vou trabalhar pelas comunidades, pela igualdade social e por mais segurança para nossos bairros. Família Brigadiana, nós fizemos a diferença. Segurança em primeiro lugar. Vote Joins 11411. De promessas estou até aqui. Ofereço o meu trabalho, honestidade e ética. Meu nome é Eneida Finger. Meu número 11112, viu? Vereadores do PRB. Olá, sou o vereador Valdir Canal. Dedico o meu trabalho aos idosos, jovens, valorização dos pescadores, moradia digna e trânsito seguro. Peço teu voto para continuar esse trabalho. Vereador Valdir Canal, 10 e 300. Esse é o canal. Sanderlei Almeida, 10-1-2-7. Cledir Ribeiro, 10-5-2-5. Ivo Leivas, 10-1-7-9. Verlau Verdum, 10-0-10. Pessoal. Abre a janela e deixe o sol entrar. Numa eleição, nós representamos uma ideia que é maior do que nós. Eu represento a Luciana Genro, a Heloísa Helena, o pessoal do qual eu sou o presidente. Portanto, represento a luta por justiça e igualdade. A verdadeira esquerda que não se vende e que nunca se rende. Pedro Ruas é o voto da esquerda, número 50 mil. Quero inclusão social para o povo de Porto Alegre. Helena da IP 50777. Sou taxista e líder comitário da Grande Santa Rosa. Por saúde e segurança, Arilton 50123. Meu nome é Juliano Frippi, estou na luta do movimento popular e peço teu voto 50633. Os podres poderes querem manter o salário deles, não o teu. Por duas vezes, nossa luta e tua indignação barraram o aumento do salário dos vereadores. O pessoal faz a diferença. Fernanda, 50,500. Vote 50. Esse voto eles não podem caçar. Luciana Genro é 50. As águas, o ar e o solo urbano da região metropolitana foram contaminados principalmente pelas indústrias e pela monocultura agrícola. Hoje, a água é cara e de qualidade duvidosa. As redes de esgotos são insuficientes. Os alagamentos são constantes nas chuvas. É necessária a participação efetiva da população nos comitês das bacias hidrográficas para que o controle e as decisões sejam relacionadas aos interesses das comunidades e não aos interesses privados e lucrativos.